Em cima, na frente, em cima Em cima, em cima, na frente, em cima Em cima, em cima, em cima Em cima, em cima Não se machucam, mas não se machucam A gente tem que ficar lá em casa depois E a gente tem que ficar aqui no quarto de aula Está bom! Basta tirar a linha e eu também Então, é só... Está bom! Está bom! Está bom filho Olha a linha da direita ou não? Wow! Olha aí, olha aí, olha aí! Olha aí, olha aí! Olha lá, olha aí! É no centro da terra! É a marca da filha, não é? É a marca da filha, é a marca da filha! É...